Hoje tá tudo bom Parece que acordei com um pé direito Hoje eu vou curtir um som Pra ver se o dia consegue ser ainda mais perfeito Com ela estou em bom tom Iniciou mais uma sexta-feira Eu sei que ela tem o dom De me curtir a noite inteira Ah, e se a gente fosse se importar Com os problemas que estão em nossa volta A gente não ia comemorar Esquece o mundo e vamo embora A gente não ia comemorar Queria que o tempo não avançasse tão rápido Pois ainda sinto vontade de te ver Meu desejo era só te dar um abraço Mesmo sabendo que preciso te esquecer O sonho é que move o ser humano E hoje você conseguiu me fazer voar A minha única decepção foi ter aberto um espaço pra você escapar Cada um seguindo sua trilha Sem problemas pra se preocupar E se o mundo não te fizer feliz, meu bem Com a gente ele vai ficar Ah, e se a gente fosse se importar Com tudo que está em nossa volta A gente não ia comemorar A gente não ia comemorar Esquece o mundo e vamo embora Com a gente ela vai ficar Como a gente ele vai ficar Vamos lá Vamos lá Nave a scatter Transcrição e Legendas Pedro Negri